Música Por mim e minha alma Por que te abasteis? Em Deus espera nos teus combates Se entre males tu tem devotes Em Deus confias Ele é fiel Porque em minha alma Estás a fita Deus te consola Te edifica Só Ele guarda E santifica Ser firme nele Que é fiel Vigora e graça Só Deus concede Confesso pica A Ele pende Jesus o justo Por ti intercede Ser minha alma A Deus fiel Deus é o sustentor Da minha vida Dará conforto Em toda vida Ao seu descanso Deus te convida A minha alma Confie em Deus Música 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 Abertura